A gente vai abrir agora, gente, para todos, inclusive os que estão fora aqui do círculo, sintam-se à vontade também, façam parte dele, para as perguntas. Eu vou fazendo inscrição aqui, vou pedir que todos sejam objetivos, eu vou dar dois minutos para cada um, para as questões, tudo bem? Então, quem estiver aqui no círculo, só usar os microfones, quem estiver fora, tem os microfones que estão ali colocados também, está bom? Então, por favor, a palavra está aberta. Então, Marcelo, do Ministério da Justiça. Ah, desculpa, gente, se apresentem também, por favor, antes da pergunta. Bom, queria agradecer a todos e todas, falar que eu também cheguei um pouquinho atrasado por causa do cadastramento, acontece. Eu acho que algumas pessoas aqui já ressaltaram o papel que o Marco Civil representa hoje, falando pelo Ministério da Justiça, que tem liderado em parceria com alguns outros ministérios no Brasil, tanto na época do projeto de lei, como agora no momento de regulamentação do Marco Civil. uma das coisas que é imperativa para o governo brasileiro, e isso é uma questão que a gente sempre discutiu desde o projeto de lei, era que o Marco Civil e a internet, ela tinha uma função que era muito mais do que meramente uma discussão econômica, ou do que uma discussão de nicho. Ela era realmente uma discussão de liberdade de expressão. Na verdade, a gente disse que o Marco Civil da internet tem três pilares, que é a neutralidade de rede, a liberdade de expressão e a privacidade. A gente construiu uma norma que eu acho que ninguém ficou 100% satisfeito, então, nem os setores empresariais, nem a sociedade civil, nem os próprios setores do governo, mas todo mundo conseguiu construir e ceder a ponto de a gente ter uma norma que foi aceita e legitimada, tanto nacionalmente como internacionalmente. E eu queria fazer uma fala, que eu acho que é importante, e chamar a atenção um pouquinho para os desafios que a gente tem pela frente. E vou fazer em particular, vou chamar aqui, aproveitar esse momento, que a gente tem uma comunidade multistakeholder internacional, para chamar a atenção que mesmo no Brasil, e mesmo com esse reconhecimento internacional, atualmente o Marco Civil não está imune da tentativa dele ser flexibilizado, de grande parte desses princípios serem, em alguma medida, alterados. Então, a gente viu nos últimos meses, no Congresso Nacional, mas mesmo em algumas falas na imprensa, em alguns outros espaços, uma tentativa de desvirtuar algum desses valores tão fortes que foram construídos durante o processo de regulamentação do Marco Civil. Um, inclusive, talvez tenha ficado mais famoso, que foi o PL 215, de 2015, que foi chamado por alguns de PL espião, é uma das preocupações que o governo, que o Ministério da Justiça e que tantos outros ministérios têm, de que certas alterações possam retirar o caráter principiológico e relevante que tem o Marco Civil. Então, acho que uma das falas, e a gente vai ter muito tempo aqui para conversar durante esses próximos dias, sobre liberdade de expressão e sobre um papel social, mas eu queria também chamar a atenção um pouquinho para a necessidade de defesa daquilo que a gente já conquistou no Brasil e se amparar mutuamente nessa comunidade internacional, multistakeholder, para manter essas conquistas. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Renata. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Renata Miele. Eu sou secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé e secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação aqui no Brasil. Portanto, falo a partir da perspectiva do movimento social brasileiro, que tem, há muitos anos, desenvolvido uma luta intensa em defesa da liberdade de expressão, de mais diversidade e pluralidade nos meios de comunicação do Brasil. Porque, no breve diagnóstico traçado por muitos de vocês, o Brasil se enquadra dentro desse cenário de ser um país onde predomina o monopólio privado na radiodifusão. E nossa legislação, como o Canella mencionou, para esse setor é de 1962, portanto, defasada tecnologicamente, historicamente, socialmente. E nós temos procurado desenvolver um debate amplo no Brasil para buscar enfrentar esse desafio, essa pauta que, para nós, está extremamente relacionada com a ampliação da própria democracia e da consolidação da democracia na sociedade brasileira. Infelizmente, o novo ministro das Comunicações não compareceu, não está presente nesse debate. Para nós da sociedade civil é lamentável, que a gente não tenha tido a oportunidade de dialogar com o representante do governo brasileiro responsável por essa agenda política. Já há alguns anos, o governo, mais recentemente, na última eleição, a presidenta Dilma, na sua campanha eleitoral, reafirmou que essa seria uma agenda política desse governo. E nós estamos ainda aguardando um retorno de como encaminhar esse debate. A minha questão para os conferencistas é em como vocês encaram que a sociedade civil pode contribuir para o avanço dessa discussão. Nós aqui, na nossa situação, nós temos uma mídia privada que criou o censo comum na sociedade brasileira de que todo tipo de regulação de mídia é censura. Portanto, nós que estamos aqui lutando por mais diversidade e pluralidade para garantir o espaço da comunicação comunitária, o espaço da comunicação pública, somos taxados cotidianamente de censores. O governo brasileiro, o Estado, que é quem tem força política para encaminhar essa discussão, não o faz. Recentemente, nós elaboramos, então, a proposta de um projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática que busca regulamentar os artigos da nossa Constituição, que prevê a não existência de monopólios, que prevê uma série de direitos que hoje não são regulamentados no Brasil. Então, a questão é, vocês teriam alguma contribuição no sentido de como nós poderíamos avançar nessa agenda, uma vez que nós temos um setor privado que impede essa discussão e, até o momento, uma certa inatividade do governo no sentido de encaminhar essa pauta? Obrigada. Obrigado, Renata. Bia, e vou abrir só para mais uma inscrição, para a gente voltar aqui para a mesa, porque a gente ainda tem a segunda parte desse debate, que a gente não havia falado com o Frank e a Yves. Então, por favor. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Bia Barbosa, eu faço parte do Intervozes, que é uma organização que há 12 anos atua em defesa da democratização dos meios de comunicação e da liberdade de expressão no Brasil e que integra, junto com o Barão de Tararé e com outras cinco organizações, a coordenação do Fórum Nacional pela democratização da comunicação. Vou pedir desculpa por fazer uma pergunta caseira, mas acho que, como esse é um evento organizado pelo governo brasileiro, é fundamental a gente tratar de algumas questões que estão relacionadas mais à agenda do Brasil. Acho que a Renata trouxe muito bem o cenário da radiodifusão e o desafio que a gente enfrenta aqui sobre a ausência de um novo marco regulatório para as comunicações que, de fato, seja baseado nos princípios internacionais de liberdade de expressão e coloque em prática os princípios da nossa própria Constituição. E eu incluiria um único ponto a mais nessa fala da Renata, que é o Brasil até hoje não tem um órgão regulador independente de radiodifusão, e isso traz uma série de desafios para além dos que acho que o Guilherme, o David e o Lanza já falaram, e a Lídia também na fala dela. E o Brasil, na verdade, a gente enfrenta uma realidade que, ao mesmo tempo que a gente está lidando com uma agenda do século XX, que a gente ainda não resolveu por conta de ter esse marco regulatório ultrapassado no campo da radiodifusão, a gente já enfrenta uma agenda do século XXI com inúmeros desafios. O Marcelo falou da importância da gente entender esse momento como um momento de resistência e de defesa das conquistas que a gente teve como marco civil da internet, mas a gente tem uma agenda que avança, uma agenda conservadora que avança em uma velocidade muito grande no Brasil do ponto de vista da violação da privacidade dos internautas, do ponto de vista de uma lógica que impera no Parlamento Brasileiro de que todo mundo deve ser espionado o tempo todo e monitorado o tempo todo. Está para ser votada no Parlamento Brasileiro uma lei antiterrorismo que foi apresentada por esse governo federal e que é uma lei que vai criminalizar as manifestações e cercear absurdamente a liberdade de expressão dos movimentos sociais no Brasil. E, como o Guilherme Canella falou, o nosso Judiciário traz uma agenda, nesse momento, de retrocesso de uma das únicas proteções que a gente tem aos direitos da infância e da adolescência na radiodifusão brasileira, que é a classificação indicativa, porque os meios de comunicação entendem que essa classificação indicativa é uma forma de censura às empresas. Tudo isso num cenário em que 40% da população brasileira não pode ser considerada usuária de internet e ainda 90% se informa única e exclusivamente pela televisão. Então, eu queria ouvir principalmente dos nossos convidados internacionais, se puderem falar rapidamente sobre isso, como a gente pode enfrentar essa agenda do século XX em convergência com a agenda do século XXI e encontrar respostas para esses desafios para que o direito à comunicação, de fato, seja um direito garantido no Brasil, porque ele claramente não o é no dia de hoje. Obrigado, Bia. Tem mais alguém que falar? Sim. Por favor. Se identifica, por favor. Sim. Eu sou o Giacomo Mazzoni, da União Europeia de Broadcasting. União Europeia de Broadcasting. É a association que gathers all European broadcasts from BBC to Rai to RTP, etc., etc. Eu estou aqui porque esse tema é fundamentalmente importante para nós. Nós attendemos a IGF desde o início do início, e isso é a parte que realmente lacks no debate do IGF. E eu tenho três ideias que eu quero compartilhar com você que vem da nossa experiência da nossa experiência. da nossa experiência. O primeiro é que eu acho que nós temos um tool que é muito importante, que é a Convention na Cultura de Diversidade da Unesco, que foi aprovado em 2005, e este ano é o 10º aniversário. E eu não ouço nenhum menção para este tema e para este tool, que é um tratamento, um tratamento, um tratamento, que é muito surpreendido que é muito surpreendido para mim, porque nós falamos sobre como para preservar dentro da internet infraestrutura ao todo o mundo as fundamental rights, como foi mencionado por alguns reportes. O segundo ponto é que em Europa há um model que é um modelo que é um modelo model where we have public service, state broadcasts, and private media all together. And this is an ecosystem that we try to preserve because each one brings its own contribution to the society. Of course, I think that the public service, they have a special responsibility, for instance, in this topic, in trying to cope with the digital divide that is mainly, I think, a duty for us to fight against, and the second is creating tools for digital and media literacy because whatever we say, we have listened, the main solution is empowering the people, is not only to change the legislation. Legislation could give a contribution, but if the people doesn't know that the rules that they are signing off when they sign for any internet service, this cannot be prevented by the legislation. The last point is that for us, there is also an important economic value of what we are talking about. When we talk about privacy, for instance, privacy, having different rules on privacy according to the country or region of the company that practice the service on the internet means that it is the hamper or even destroy an economic model that is preserving at the moment the cultural diversity. If all the flows of money is going to behavioural advertising, this means that there are less resources for the production of local contents. So there is also an economic dimension that I would like to be addressed on the privacy issue, that there is a direct impact on the capacity of continuing to produce local contents. Thank you. Thank you. Thank you. I just wanted to ask. I just wanted to go back here. We are worried about the time, because we still have the second part of the exhibition. So I wanted to ask for our guests, I just wanted to ask for forgiveness, just to keep the time. I ask for you to ask the question in the next round. Can you please? Excuse me. Excuse me. Excuse me. I will pass here to our guests' comments. I think there are several topics placed. Those who feel like to talk about it, please. There are some more directed. The issue of the social media, the issue of the internet, the issue of the issue of the internet, the issue of the law, the political agenda, the issue of privacy, so I think that the guests can be able to talk about what they think more pertinent. I will start by the Lídia, can you please? Yes. I will start by saying that, yes, we have to talk about the convention on the promotion of the diversity of cultural diversity and the importance of the internet that there are spaces for that it is possible to promote really this diversity. I think that I, as I, as Guilherme Varel, we have to talk about the importance of this and it is what makes this meeting so interesting. We have several ministries, the Ministry of Communication and the Ministry of Culture, that are opening this debate. Yes, exactly. So, I think, as UNESCO, as you can see, we are many here from UNESCO, for some reason, precisely because we believe that our convention is really a marquee and a cadre international that can allow the countries to develop their national policies in this sense, and really the implementation of the convention. And the internet is a very powerful tool to guarantee that some of the rights that are determined by the convention are really known and lived by our societies. And, so, to say that I agree absolutely that the celebration of the 10th anniversary of the convention is a very good opportunity for, in the IGF, to really bring this component, this debate about the governance of the internet. Thank you. Richard, someone? David, please. So, those were all really important questions. And I would leave some of the details and implementation to Frank and Eva, who can really speak very specifically to ideas that can be implemented. I wanted to suggest a couple of things that are at something of a general level. One that I found really valuable at national levels is developing models from around the world that you can present to legislators and others, and I'm sure you know that. But that kind of process of sharing ideas across borders can be extremely useful, particularly in places that may look similar to Brazil, for example. And I think there are very good examples of that. So, that's one thing I would really urge, and not just in Brazil, but in all other environments, the sharing of ideas and the sharing of models where independent regulators have operated, not to restrict freedom of expression, but really to expand it. Because when we hear regulation of media, I think many people think that's going to be a negative. And we need to show real examples where it's worked to expand freedom of expression. The second point I would make is actually following on the question that was asked, the last question, which is it's critical for us to highlight the shared values on freedom of expression and privacy and so forth. But it's also, I think, valuable to highlight the economic benefits that societies gain where freedom of expression and privacy are respected, and more than respected, they're promoted. So, I think in the human rights field, we often, and I blame myself as well, we often tend to avoid the economic arguments. But I think sometimes those economic arguments, particularly in a legislative environment, can be extremely helpful. And I would give one little example, which is in my work on encryption. So, I reported to the Human Rights Council on the importance of encryption to creating private space for freedom of expression. And obviously, that rests on freedom of expression principles. But it also rests on economic values and the idea that our own security and our own privacy is essential to creating economic space, in addition to the space that we all need for our own personal development and political participation. The third thing I would mention is just the importance of civil society being engaged. That's not a lecture that anyone in Brazil needs to hear, so I won't make it. But perhaps to the extent that you can share your experience of civil society working with corporate actors, as you did in the lead up to the Marco Civil and in other places, that's a valuable model. So, I would encourage you to share that as well. And the last thing I would just say is on an issue where the Brazilian constitution differs slightly from my own views as to what human rights allows, and that's on the issue of anonymity. And I think there's been a lot of talk over the last year of the importance of encryption. Anonymity is just as important in many places for the development of activists, for the development of ideas, for the ability of individuals to pursue ideas about their own heritage or sexual orientation or whatever it might be. That might be one other area where it feeds into independent media as well, but it's another area that we might think about working together in order to expand space for freedom of expression. Thank you, David. I'm going to use a criteria with a good author of internationalism to pass the word, okay? So, I'm going to start with the guests from outside. So, I'll ask for Canella and Marcos, all right? So, Lanza and then Joseph, please. It's just asking for the objective for us to answer, because of the other part of the table. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I think that to the civil civil civil, in Brazil and in the continent, there's a responsibility that's important in, just, to promote these standards of the international standards, at the level of the local jurisdiction. The political process are dynamic, changing the actors. e acho que é a sociedade civil a que muitas vezes dá permanência e tem capacidade iniciativa, justamente, muitas das leis que estamos vendo que se aprobam na região de acesso à informação, de marco civil, de segurança nas comunidades, de regulamentos, marcos regulatorios para os medios, têm seu ponto de partida, se uno mira, em iniciativas como a que vocês integram. E para nós é fundamental, no sentido de que nos chama a atenção sobre os processos locais para poder incidir. Hace 3 meses que vim por primeira vez e me reuní con usted e hemos logrado fazer uma quantidade de coisas em conjunto, assim que, sem dúvida, creo que é importante e por isso também sempre reclamamos que estes processos sean multi-stakeholders e que permitan uma amplia participação. Não se pode falar, regular ou trabalhar em liberdade de expressão, justamente, sem ter processos transparentes e abertos a participação de todos. Respecto aos peligros que vocês poniam de presente, eu acho que, justamente, para ver a outra parte de cheia do vaso, digamos, vocês diziam que está o Brasil muito atrasado, rezagado em temas do siglo XX, mas, em respeito a internet, hoje é um líder na região, com a implementação, com a aprobação e agora o processo de implementação de marco civil. Reciém, desde Washington, fizemos um webcast sobre o princípio de neutralidade da rede e participaram, justamente, como dois líderes na região, da FFCC de Estados Unidos e o organismo de regulador ANATEL de aqui, de Brasil. O que me parece que agora é importante é que esses princípios se implementem na realidade. O princípio de neutralidade é, justamente, uma forma de colocar em prática o princípio de não-discriminação e de pluralismo na comunicação, e, por tanto, eu acho que seria muito negativo que o Brasil retrocedisse nisto. Por outra parte, estamos nos albores de internet e, por tanto, como se aplicam esses princípios se implementam. É algo que ninguém tem hoje toda a solução ao respeito. Em geral, se está avançando em materia de internet em quanto a esperar a ver como se desenvolvem alguns processos. Llevamos 300 anos trabalhando na regulação dos meios tradicionais. E, em internet, apenas, não sejam tão ansiosos, apenas 5 ou 6 anos. Então, eu acho que, por aí, também, boa parte de nossas preocupações. E o último que digo, que me parece que nunca é tarde, para alguns temas. Porque, também, é certo que, eu acho que o surgimento de novas tecnologias e de novos medios, a história da comunicação demuestra que são complementares e que, não necessariamente, um substituindo ao outro. Estamos esperando, há muito tempo, que terminen de editarse os diários em formato papel. Sin embargo, gozan de boa saúde e ainda são muito influentes na comunicação. O mesmo com a rádio e a televisão. Obviamente, em um marco de convergencia. Por tanto, eu acho que seguir trabalhando neste tema não é ocioso. De fato, a relatoria está começando a construir justamente um informe sobre a liberdade de expressão e regulação de medios e concentração. Por tanto, para nós, segue sendo, na América Latina, no hemisfério, em geral, um elemento muito importante. Obviamente, tem que estar sempre atualizando-lo a as novas tendências de la convergencia de medios. Obrigado, Lanza. Por favor, Joseph. Yes, thank you very much. I'll just make three very short remarks. The first one is super short because I'd just like to endorse everything that David Kay said. So, that takes a lot of time away from my intervention. The second point deals with the question from the European Broadcasting Union. When it comes to privacy, I'm not sure that I have understood his question perfectly, but I wouldn't understand there being any incompatibility between the dual models that we have in Europe at this moment in time and the introduction of new appropriate safeguards for privacy across borders. I don't see an incompatibility there. The third point deals with what the lady opposite was talking about. In other words, what can be done in order to bring in, in Brazil, the lady opposite described the situation in Brazil and said that certain freedoms may not exist because so much of the population does not have access to the internet but relies on traditional media. I think there that we see a shift which may need to be done and you may wish to ask yourselves where cultural differences come in. One of the very interesting points that has been raised today, and rightly so, is the issue about culture and where it fits in in all this. And the truth is that privacy is a core value across cultures, but at the same time, there are some differences in privacy across countries. And if you were to ask yourself, what are the standard three things? You know, we have some politicians, or we had some politicians present, and when you ask what politicians care about, they care about votes, right? And you have to ask yourself, what are the standard three things in many countries which bring you votes? And those are normally jobs, education, and health care. And from what I know of Brazil, it's not much different that those are three very important subjects. But just ask yourself, why, for example, in Germany and in Romania, to name two European countries, why is it that privacy is so important and why it brings tens of thousands of people down into the street, whereas in other countries, also in Europe, it doesn't. And I think that the history has a lot to do with it. And I think that in this particular case, you also have to think how to use the very means, the media, right? In this case, the traditional media, to make people more sensitive to privacy, the rights, and the way, actually, that modern technologies are actually infringing on them. You know, it takes a thief to catch a thief, and you use the same kind of tools which are at your disposal to educate the public. One thing which, an interesting study which UNESCO has carried out is also the way that you can use modern technologies for literacy, media literacy, and literacy about privacy and other rights. And I think that's one thing that you may wish to pick up. Thank you. Thank you, Joseph. For favor, then, Canella and then, Professor Marcos. Thank you. Super rápido. I think that on the question of Renata, I think there are two great points. One, as said David, my impression is that the Brazilian society does a lot of things, but as the agenda is always so intense, I think that maybe there is time to reflect and analyze the errors and acertes of these various things interesting things that you already have done. So, Marcos Civil is a good example of what did right, and there probably have elements of right and wrong. The process of classification indicative is another, that had an important participation in the civil society. The process of PL-29, the relationship of you with the federal public, federal, that is something that is not so clear in other countries. So, first of all, I think there is a process of parada and avaliation of the errors and acertes of all these strategies. And I just am mentioning those that had, even, success in conclusion, from the point of view regulatory point of view, etc. Now, there are also some interesting examples in the region. The process of the Uruguay needs to be better understood by the civil society that has something related to what you want to change here in terms of legislation. And the process of the constitutional reform in Mexico, which then, from the point of view regulatory, the radio diffusions had problems in implementation of the secondary legislation, but from the point of view of the transformation of the Constitution, there was a strong participation of the civil society and it needs to be an element of understanding for you. And, on the question of the IBU, I think these are important points, as a Lídia already said, in the convention of 2005, but I would like to thank especially the mention of the media and information literacy, because this shows that the discussion of the regulatory framework is only the first step, but we need to put this discussion from the point of view of a more broad political policy, in which the media and information literacy is an important part. Infelizmente, nessa região do mundo, a imensa maioria dos países não tem política pública de media and information literacy, e evidentemente que isso é uma perna que falta do processo. E, finalmente, a questão da economia, eu não vou entrar na relação específica de privacy, mas, por exemplo, aqui nesse país, o que aconteceu do ponto de vista da mudança legal, da regulação dos serviços audiovisuais pagos, tem impactos extremamente interessantes e positivos na indústria criativa e na indústria cultural. E eu acho que esse é um outro elemento que o Brasil, enquanto país, precisa discutir mais e melhor e apresentar esses resultados para a comunidade internacional. Obrigado, Canela. Marcos. Inicialmente, eu também acho que a sociedade civil brasileira, o campo propriamente não empresarial, tem avançado muito no seu amadurecimento e na sua capacidade propositiva. E o Plipe é um exemplo disso, o Marcos Civil da internet é um outro bom exemplo. E nessa construção de uma agenda. Mas, se a gente examinar bem como é que esse projeto, o próprio PL29, que o Canela citou, que virou uma lei, a lei da TV por assinatura, como é que eles acabam avançando? É inegável que é necessária uma força ou econômica, que o que mobiliza, de fato, o debate do PL29 são os interesses econômicos em conflito ali, como no caso do Marcos Civil, é inegável que ele avança realmente, ele vinha sendo discutido, mas ele toma um ritmo mais vigoroso quando a presidente Dilma resolve entrar no debate. Porque, em algum momento, infelizmente, algum tipo de organização institucionalmente forte, seja um partido político, seja uma liderança política, ou então seja uma corporação, ou algumas corporações empresariais, tem que entender esse projeto, ou tem que entender algum projeto como sendo um projeto de interesse da sociedade. E, no Brasil, a gente tem, quando se trata do interesse maior da sociedade, quando se trata do interesse democrático da sociedade, a gente tem sentido uma enorme carência da participação, seja de partidos políticos, seja de lideranças políticas, que, neste campo da comunicação, particularmente, são bastante omissas e temerosas em relação aos poderes que precisam enfrentar na discussão. Eu penso que, inclusive, a sociedade civil não empresarial fez uma proposta bastante avançada, que essa proposta desse projeto de lei a ser levada ao Congresso mediante assinatura popular, enfrenta uma enorme dificuldade de colher a quantidade de assinaturas necessárias, e uma proposta que, de alguma maneira, puxa, recupera, puxa, supera, atrapassa a agenda do século XX, e a gente tenta conectá-la com a do século XXI. A radiodifusão aberta, unidirecional, não segmentada, generalista, está se mostrando cada vez mais um sistema em superação. e a sociedade é cada vez mais fragmentada em seus interesses culturais, em seus gostos, desejos, e cada vez mais a gente tem que colocar na agenda essa produção e distribuição de conteúdos audiovisuais que se faz pelos meios segmentados, seja a internet, os acessos de smartphone, a televisão por assinatura, que são questões que vão se tornando centrais. Há um outro tema que a gente não discute, mas também é muito importante na educação e na formação de subjetividade, que são os videojogos, hoje já é uma indústria maior do que é do cinema, concluindo, são questões realmente da agenda do século XXI que nós precisamos discutir bastante, avaliar bastante, e tentar construir um projeto que no Brasil, e provavelmente não só no Brasil, ainda estamos carecendo. Obrigado, professor Marcos. Eu vou passar aqui, então, agradecendo a todos aqui dessa primeira parte da nossa conversa, vou passar ao James para continuar a mediação, porque temos mais dois aqui expositores, e aí ele também já pode introduzir, inclusive, falar em nome do Ministério das Comunicações. Obrigado. Obrigado a todos que fizeram intervenções, aos colegas do Intervozes, do Barão de Tararé, do Movimento da Sociedade Civil Brasileira, que a gente conhece há tanto tempo, e dialoga há tanto tempo, eu só queria informar também a comunidade internacional como o Ministério vem trabalhando em tudo isso. Eu acho que a maior prova de que o Ministério está atento a toda essa agenda é esse evento aqui, dentro de um IGF que não tem tradição, muitas vezes, em abordar as discussões de mídia mais convencional, porque é voltado à internet. Então, o Ministério, junto com o Ministério da Cultura, está realizando um seminário que enfrenta essa discussão do ponto de vista de como ela precisa ser enfrentada, a própria Bia mencionou, em relação ao século XX e ao XXI. Eu elenquei rapidamente aqui, em relação a essas questões mais regulatórias e legislativas, a lei de TV por assinatura no Brasil demorou quatro anos para ser aprovada, a lei do marco civil demorou quase seis anos, entre consultas públicas e aprovação. As agências reguladoras brasileiras que não têm o caráter independente que os estrangeiros aqui na mesa conhecem, elas são autônomas, administrativamente e orçamentariamente, todas são abertas à sociedade civil, o Conselho Diretor da Anatel recebe intervenções de qualquer cidadão durante suas reuniões, simplesmente inscreve-se e faz objeções ou análises sobre o processo em andamento. Então, há todo o processo de transparência que a lei de acesso à informação veio coroar também no Brasil em 2012, e o Brasil vem trabalhando em todos os fóruns de uma forma transparente, democrática e participativa. Houve, em 2009, uma conferência de comunicação, ainda no governo Lula, e o Brasil se comporta abertamente, transparentemente em todas as colocações, tanto que o próprio CGI, que é um modelo que não é o governo que conduz, é multissetorial, também tem a participação do governo na mesma situação, no mesmo equilíbrio. Então, o Brasil está... o governo brasileiro, pelo menos, está inserido. Duas outras questões muito importantes que o governo vai conduzir e já começou a conduzir o Ministério das Comunicações. A gente tem um ministro que assumiu há um mês, um ministro novo, que está conhecendo bastante das matérias fazendo um curso intensivo, mas, de imediato, já foi instalado um grupo de trabalho entre a Anatel e o Ministério das Comunicações para rever a questão legal da área de telecomunicações, com consulta pública e audiências públicas que vão acontecer em breve. Além disso, no âmbito do governo, nós temos dois trabalhos muito importantes a serem feitos nesse âmbito, que é a aprovação do projeto de lei de proteção de dados pessoais à carga do Ministério da Justiça, a regulamentação do marco civil, que também está um decreto a ser discutido com a sociedade no âmbito do Ministério da Justiça e, no âmbito do Ministério da Cultura, a revisão da lei de direitos autorais que está totalmente ligada a essa discussão que nós tivemos aqui pela manhã. Então, eu diria que o governo está bastante mergulhado nessas questões, entende a convergência entre todos esses temas, todas essas agendas, não é à toa que estamos aqui discutindo rádio difusão dentro de um evento de internet e estamos abertos ao diálogo, como sempre. Eu queria passar, então, a palavra para o nosso companheiro e ex-relator especial de liberdade de expressão, Frank Delahue, e depois, obviamente, a gente falou tanto até agora e vocês dois vão ter, obviamente, total tolerância dessa mesa, a Yves e o Frank, para agora poder expor as suas ideias. as suas ideias, 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 que podem operar, que drafted the 10 principles first and then promoted of the policy and eventually that became the Lei de Marcos Civil. I also think that Brazil had a very important initiative with CGI.br that President Dilma Rousseff took to her speech in the General Assembly, which is very important to make internet a human rights-based approach as the first priority. Among all the principles, yes, this deals with universality, this deals with diversity of culture of language, this will deal with anonymity and net neutrality and many other issues, but all focused on the one element that unites the world, which is the common standards on human rights. And all this was afterwards brought together in the Net Mundial meeting. So I think this has been a sequence of events where Brazil has set the tone for the world, which I think has been really very important. Let me say I was asked to talk a bit about diversity and plurality from the ownership of media perspective. And I think this is a crucial element at this moment and especially will relate to also the big platforms and internet to the way that we transfer into digital form all the media that exists today. I would reduce it to three points. Number one, the principle of diversity and plurality promoted by UNESCO was the idea that it would guarantee, it was a very practical and very important point to guarantee the universality of the exercise of freedom of expression. Yes, freedom of expression exists for all to exercise in an individual and in a collective way. and it's a right to exercise in both dimensions as David said in the access to information or in the right to express information and opinions. But at the same time we were confronting the fact that when you deal with media which is in the two dimensions the right of those that are building knowledge and sending it out whether they be journalist or editorialist or documentarist sending information out there exercising their freedom of expression but at the same time society is exercising the right to access information to build our own thoughts and to build our own opinions. And in that sense in order to make it an honest effort of sharing information the idea is that society individuals as such or society as a whole could be able to receive information with plurality of views and perspectives and would they be able to contrast those views and perspectives. Now this meant different types of media diversity of media but this also means diversity of ownership because obviously the media will respond to the different functions. we talked today about public media serving from state sponsored initiatives serving the public if they are independent which is one of the issues that I always insisted in but you also have private media also serving the purpose of inform or entertainment for society but you also have community media and I added within the community media you can also have ethnic media which represents the right of one specific ethnic group or one specific minority whether it be ethnic cultural or religious minority to have their own expression and in here we must remember several things in the UN we have the declaration on the rights human rights of indigenous peoples which says that indigenous peoples have the right to reproduce their culture to teach it to the next generations to share it with the world to transfer it through the normal media or to have media of their own this meant that there should be a specific media for indigenous peoples and obviously for any other minority around the world that wanted to defend their culture their language their traditions or their religion and the possibility of doing so so here's what regulation and I agree that was being said by our colleague regulation does not become a limitation David mentioned this regulation becomes a form of guaranteeing that we all have equal right to exercise freedom of expression that we all have the universality of this right when it comes to media where the idea is not to limit anyone the idea is to guarantee that everyone has this possibility now of course there will be many many problems in the way there's a limited amount of frequencies in that sense and one would like to guarantee plurality in written media but not necessarily intervene at all in the content from a regulatory point of view because that would be a form of censorship so what can be done this is a mixture of policies from the state of traditions of civil society of a standing open debate but also on the use and regulation of frequencies in a very plural way and I think this will be the debate with big platforms on internet in the future as well and this to satisfy the fact that we have all the exercise at that right this was point one point two was precisely already brought out and what does this all have to do with cultural diversity now where they were celebrating the 10th anniversary of the convention where interestingly enough the world moves and we have discovered more and more that as much as we thought that media and the new technologies would homogenize the world much to the contrary more communication has helped people to transfer their identity to the new generations to share it with their children and the next children and their grandchildren and all the next generations and to strengthen their traditions and their identity and I find this as something good the world must be a diverse and plural way it must have cultural diversity because this is what represents the richness of the world the different origins the different history the different values and the more we try to stifle that the more conflict arises and today we see a world caught into serious conflict and violence precisely because some elements of misunderstanding of intolerance and of aggression are growing whether it be xenophobia and some against migrants in some regions of the world or whether it be religious fundamentalism and others or whether it be linguistic superiority or racial superiority and other patterns I think this is very important and UNESCO has it in its constitution that when it was established two years before the universal declaration it was going to be an instrument for peace for building peace by facilitating the free flow of ideas and knowledge among peoples of the world and I find that a very beautiful phrase peace is based on the free flow of ideas and knowledge between peoples of the world and it's the more understanding it's not homogenizing not breaking the differences not hiding the differences or imposing patterns it's on the contrary it's building a better understanding with this free flow of ideas so it's respecting this cultural diversity as one of the legacies of the world that we have for our next generations and this also has to do again with diversity of media and pluralism of positions but it also has to deal with the ownership in the sense that we have to guarantee that minorities have access to different forms of expression and the third aspect that I wanted to build was more on a political issue on the defense of democracy freedom of expression and all human rights can only be defended in a democratic regime but we always say the fundamental freedoms in particular are an essence of democracy and some of them especially freedom of expression becomes a paramount pillar of that democracy and the possibility of contrasting ideas of defying ideas of denouncing corruption or opposing mistaken policies or criticizing leaders political leaders is a fundamental part of democracy and the day we stifle that we begin losing that democracy which is why surveillance in a misguided way not in a legitimate way and with due process and democratic process for national security may be legitimate but surveillance as a common pattern just for the sake of allowing all security agencies or intelligence agencies monitor individuals becomes also a threat a threat to democracy because it also has the chilling effect it also stifles criticism it also will generate in some authoritarian countries a bigger persecution of those that are critical of those in power of those regimes and again here I did a report on political communication and the one fundamental element that everyone there was basically the main element was that we should not allow money to be the specific aspects to dominate electoral politics but this deals with ownership again because it deals with should politics be something for sale should the space and the political space and publicity be what determines or should the quality of the coverage and the diversity of the media and the plurality of views and perspective and the debate be what gives the people the right option and here we go back to this free flow of ideas democracy has to be based in this sort of open circling and debating and contrasting possibility for citizens to make the right decision when they're going to vote and the feeling was that number one there should be a very clear transparency on funding obviously but secondly and this has been taken I mean some European countries have a total ban by the way on unpaid publicity only news coverage and debates are part of the media coverage for electoral periods in other countries it's totally unregulated anyone who can buy a space can use it and some countries like the laws just recently passed in Mexico are trying to create a middle of the road way where yes there can be paid publicity but it would be regulated proportionally to the vote by the electoral authority many people were inclined in that sense but in any case the element the common element was transparency in any case everyone should be able to know where the resources are coming and an added element is everyone should be able to know who are the owners of the media because this can give you gives you a qualifying element to understand the editorial policy and why they support one candidate or another and in some countries in some Scandinavian countries in particular they took it even further not only did they want the individual identity of the owners to the natural person not only to the commercial societies but to all the shareholders to know who are the biggest shareholders or who have the dominant voice in a particular media if they take an option not that this denies the fact that any media could make an option or take a position or be critical of someone some candidates or policies it's just that the public could know where that criticism is coming from or what position is being taken but they went further they went to to say that even those that are the key advertisers in that media and that represent 25% of the income of the media have a dominant voice on the editorial position of the media and those should also be identified because often times you may not have one fundamental owner amongst the shareholders but you may have one big announcer and in some cases the announcer may be the state itself in my own country the rapporteur of the OES was commenting that 80% of pay publicity was going to the monopoly by the state by the government was going to the monopoly of television so it was a circular agreement in which 80% of funding from the government goes to the television and the television would make a lot of publicity for the government these are the issues of transparency that have to be known and this is why the ownership goes hand in hand with the polarity I finish with this one element is that in the future and I don't know if this we will ever be able to regulate it or whether we will want to but it's also a debate on the decision making process of big platforms today someone mentioned how for instance Facebook is making decisions for the users supposedly in the benefit of the users and there could be some element of self regulation but with consulting no one and not necessarily advising of the criteria the last thing I discovered in a debate we had at the European at the Council of Europe in Strasbourg was that even when you sign an agreement now it's not even called the terms of service as before because the feeling is that terms of service obviously create a liability as any contract now what you sign if people read it they normally don't are called the community guidelines I don't know exactly what community they're talking about and what legal implications a guideline would have but clearly the playing with words has a lot to do was not informing the public and I think the crucial issue here is the transparency of everyone being constantly and systematically informed so we can interpret the media and we can use it appropriately an exercise of right to free expression but also to access information thank you thank you Mr. Frank now for the final but not least important I would like to present to you to Yves Solomon for those who don't know I have a presentation if it could be put on the screen now please it's very long and I'm not going to thank you I'm not going to go through it all but if any if any of you would like a copy if you give me your card I will email you a copy of the full presentation for those of you who might find it useful so I'm going to be looking at what regulators in the audiovisual media sphere do the basis of the international normative standards that all lead towards the need for independent regulation in this sector and I'll touch on both the UK and the Portuguese example because that was on the agenda and my Portuguese colleague couldn't make it a lot of my fellow speakers here today have already talked about the way in which regulation if done properly should enhance freedom of expression rather than be a threat to freedom of expression so I'm not going to go through all of that but let's just look a little bit about why the role of the regulator is so important here so you know what do regulators do typically they allocate licenses so they decide who will have the right to broadcast which is incredibly important typically they have a degree of control over the regulation of content both in terms of determining what should not be broadcast for example issues around protection of children prohibition of hate speech and issues like that as well as positive requirements for example ensuring that a certain amount of domestic production or independent production is broadcast and as Frank was just talking about they often are responsible for ensuring compliance with ownership requirements so if those are the key roles of most regulators in this sphere who do we want to be doing that on our behalf we don't want the government to be doing that and we don't want the broadcasters to be doing that and I'd just like to bring to your attention that very often when considering independence of broadcasting regulation people are concerned about independence from the state well in many countries that is really the key issue but in other countries and I would say an awful lot of countries in this region it's also independence from the broadcasters as it is not unfair to say that in some countries the media actually has more control than the government and in many countries the media and the government work very much hand in hand as Frank was just describing in Guatemala so an independent regulator is independent of both government and the sector that it's regulating so where do the international standards come from first the Council of Europe which is probably the first and foremost authority in this sphere which sets out standards covering the regulation of broadcasting amongst lots of other standards and the Council of Europe requires its 47 member states to set up independent regulatory authorities for the audiovisual media services then there's a European Union which is followed on from Council of Europe standards there are the various special rapporteurs and the representative for freedom of the media of the OSCE we'll look at the American standards in a moment there's a World Bank which has a good practice checklist on regulation and the government role which says that the regulation of broadcasting should be the responsibility of an independent regulator then there's the OECD which is also interested in the creation of good competitive markets which also say that regulatory decisions should be made on an objective impartial and consistent basis without any conflict of interest again pointing to independent regulation and finally there's UNESCO whose guidelines for broadcasting regulators promotes independent regulation and which have been incorporated into the media development indicators as Guillermo Canella said earlier so in this region Catalina Botero the former rapporteur for the OAS said that the broadcasting authority should be independent of both the state and the commercial sector why have independent regulators well I'll just flick up the various reasons that have come from a whole range of different studies I won't go through them all now the indicators for independence there should be a statutory basis for the regulator I would just say when looking at the indicators these are the indicators for the regulation of broadcasting generally but I think that many of them could be applied to looking at what would make for good governance in the internet sphere but be it either in the public or private sphere when looking at who is making decisions about what we do and do not see on the internet independence from government there should be a clarity of objectives the powers should be set out in legal instruments there should be public accountability particularly accountability to the courts through a right of appeal the process of appointment should be set out in law the members should be independent of any mandate from their appointees there should be an independent chair the members should not be able to be dismissed except for very specific reasons set out in law they should be subject to clear board procedures they should have clear rules on the conflicts of interest their funding should be secure and they should be able to set out their own budget so looking at the UK very briefly Ofcom is the regulator in the UK but there has been independent regulation of television in the UK since 1954 so we are a culture which is very used to the concept of independent regulation in this sphere and indeed in the UK there have been independent regulators in a whole number of different industries for many many years and again this is an example where culture is really important sorry just going back a moment Ofcom's responsibilities cover broadcasting telecommunications and the postal services which is quite a mix so in Brazil for example there is Anatel which is responsible for telecoms which is independent but there isn't an independent regulator for broadcasting and I have no idea what this situation is about the postal services someone can tell me and Ofcom's duties are to look at both the interests of citizens and the promotion of competition those are Ofcom's main legal duties as I said it also has responsibility for telecom spectrum allocation the post and competition in all of those different markets the board unusually for a regulator in this sphere has three non-executive directors but also three executive directors so three senior members of staff are actually on the board and there is a non-executive independent chairman that's quite unusual the appointments are made by the secretary of state that's the government minister but although that sounds like it's not at all independent in the UK there is a separate underlying set of rules which apply to all public appointments which have to be done in accordance to a code which is monitored by its own regulatory body and in fact all public appointments are publicly advertised absolutely anybody can apply and the recruitment process is set out in writing job descriptions are set out in writing and person specifications are set out in advance so the recruitment process would be similar to any corporate appointment and Ofcom is highly transparent if any of you are interested in this field of regulation I would really recommend looking at the Ofcom website Ofcom publishes its agendas its minutes annual reports consultations and a huge amount of data and research which is used by bodies all around the world so that's a bit about Ofcom in Portugal the Entidade Reguladora para Comunicado Social and excuse my accent there is responsible for licensing for monitoring for complaints by the public and they are also responsible for providing opinions to the government on ownership issues their remit covers broadcasting but also the print media including news agencies as well as the press and interestingly some internet so internet content which is subject to what is called editorial treatment and which is organised as a coherent whole are also subject to regulation by the regulator they are also interestingly responsible for regulation of surveys and polls for ensuring that they are accurate and impartial they have five members who are appointed by the parliamentary assembly and they sit for five years and cannot be renewed so very different set of responsibilities to those of of com but also independent now some conclusions here I'd say that both the UK regulator and from what I gather the Portuguese regulator satisfy the indicators of independence however and this is really important and I think could be the subject of an even greater debate at some point independence is as dependent on culture as it is on legal and institutional governance and I think in order to really have an independent regulator you need the regulatory authority itself to be as open and transparent and accountable as possible you also need a civil society which is engaged and will be able to hold the regulator to account and thirdly and finally a political culture which welcomes independence is supportive of independence and will let the independent regulator get on with its job so those I think are the key criteria for successful independent regulation thank you thank you thank you thank you Esse panorama importante. Vamos abrir agora, então, para mais intervenções, inscrições. Uma tentativa de cinco pessoas. Já tínhamos uma lá. Quem não estiver aqui sentado e quiser também se direcionar ao microfone. Por favor. Olá. Bom dia, meu nome é Eduardo Rojas, vim da Bolívia. Em meu país, neste momento, o governo nos ha encomendado, me ha encomendado a redacción de um projeto de lei de prevenção da violência digital orientada à defesa dos direitos humanos precisamente no contexto tecnológico de convergência digital. Este modelo pretende criar uma... Vamos aumentar o microfone. Más cerca. Ok. Mi governo está encaminando a construção de um projeto de lei para construir um sistema de resposta às possíveis vulnerações de direitos humanos no entorno em linha. Este projeto de lei está buscando criar institucionalidade para resolver eventuales problemas de vulneração de direitos na sociedade da informação. E esta instituição está pensada recuperando o modelo multi-stakeholders com financiamento do tesouro da nação. O modelo que estamos criando está basado em um diagnóstico global de casos hemerográficos de violência que se tem hoje em um mundo. Isso nos permitiu gerar um modelo de abordagem baseado em um modelo de abordagem baseado em os atores que exercem violência. Primeiro, em Bolívia, o espectro electromagnético está dividido em três sectores. O sector privado, o sector gubernamental e sociedade civil. A partir disso, o projeto de lei e o sistema prevê o envolvimento de atores gubernamentais como de sociedade civil na provisão de serviços. O que está abriendo um panorama muito interessante. Hoje, a prestação de serviços de telecomunicação já não está delegada somente aos atores privados. E isso está permitindo gerar maior competência no sentido de que os governos ou o governo e a sociedade civil podem hoje convertir-se em proveedores de serviços. Isto equilibra o mercado, por um lado. Por outro lado, em meu país, este modelo está começando a desenvolver estándares. Estándares técnicos que temos bastante experiência a nível global, todos. Mas, fundamentalmente, está visualizando a construção de estándares sociais. Não é um tema de regular a infraestrutura. O desafio é começar a gerar normas sociais que dê resposta à defesa do ser humano na sociedade da informação. Considero que este modelo e a voluntade que tem meu governo, que, además, é um momento histórico espectacular, temos nova Constituição política que nos permite criar instituição. Temos um modelo de análisis que permite responder a distintos casos de violência orientada à defesa dos direitos do ser humano. Acho que este aporte pode colaborar à discussão global, porque já não se trata de gerar princípios, senão de gerar instituições novas, equilibrar o mercado. Já não somente os proveedores devem ser privados e com fins de lucro, senão se está gerando a competência ou o ingresso à provisão de serviços desde a sociedade, como também dos governos. Me parece que é relevante tomar em conta a iniciativa que se está fazendo em meu país, porque pode gerar modelos interessantes de resposta. Obrigado. Parabéns. Fiquei curioso para conhecer mais a experiência. Acho que vamos ter que conversar depois. Mais alguém inscrito? Por favor. Pode se apresentar, sempre. Oi, meu nome é Daniela. Eu trabalho na Fundação da Sociedade de Abertura. Tenho uma pergunta para o Frank. Eu gostaria de comentar um pouco mais sobre o papel das novas plataformas e os novos intermediários que estão mediando nossas comunicações online. Essas grandes plataformas globales que controlam os resultados da busca ou nos nossos social networks. E eles não fazem isso usando pessoas, mas usando algoritmos e software. E eu gostaria de ouvir de vocês como isso complica com a diversidade que queremos para a comunicações, considerando que esses algoritmos não são acampados ou transparentes para a sociedade civil, mas também não tomam necessariamente diversidade como valor. Eu não sei se tem mais alguém ou a gente... Por favor. Mais duas pessoas. Bom dia. Meu nome é Pedro Vilela. Sou do... Também faço parte do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação aqui do Brasil. Queria, na verdade, até complementando, a partir do primeiro bloco, as intervenções da Bia e da Renata, enfim, até do professor Marcos Dantas, lembrando que a sociedade civil brasileira, uma boa parte dos movimentos que atuam no campo da comunicação aqui no Brasil, tem uma proposta específica em relação para o enfrentamento desses desafios de atualização do marco legal das comunicações no Brasil. E o próprio governo brasileiro, ainda no ano passado, no processo eleitoral, apresenta a Dilma assumindo um compromisso de levar adiante um debate sobre isso, mas, mais do que o debate, levar adiante um processo de aprovação, de atualização desse marco normativo, enfatizou muito a questão do que ela chamou, do que se chama de regulação econômica, que, na verdade, consiste na ideia de, partindo desse diagnóstico, promover um processo de desconcentração dos meios de comunicação no Brasil. O projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática, que o professor Marcos Dantas, inclusive, ajudou a construir esse processo com muitos outros especialistas e representantes da sociedade civil, atua numa perspectiva de, tanto no controle, na distribuição dessas outorgas, o número de outorgas, também numa perspectiva de controlar a concentração de mercado. Enfim, eu estou apontando esses dois elementos, na verdade, para compartilhar, mas eu gostaria muito de entender, de compreender a partir da perspectiva dos relatores, Edna Yves, Salomão, do Frank de la Hucke também, já foi relator, David Kay, enfim, quem puder contribuir. Quais são esses parâmetros? O governo brasileiro vai precisar enfrentar esse debate, a sociedade civil está pressionando. Quais são os parâmetros mais avançados da regulação econômica, especificamente? Como é que se enfrenta esse debate na atualidade? Evidentemente, cada país tem processos muito específicos, mas um pouco gostaria de ouvi-los sobre essa questão em específico. É isso. Obrigado. Por favor. Oi. Bom, eu queria falar sobre o tema da regulação de conteúdo, que é recorrente... Se pudesse apresentar também, a gente... Ah, perdão. Adriana Veloso, do Ministério da Cultura, pesquisadora também. O tema da regulação de conteúdo é recorrente nas edições do IGF. Em 2007, a gente teve um debate e, naquela época, ele ficou muito centrado na questão de crimes, de pornografia, de pedofilia etc. Acho que, apesar do PL 215, avançamos muito com relação a isso, de diferenciar que esse tipo de prática ocorre tanto na internet como fora da internet. Mas, passados alguns anos, de 2007 para cá, o que acho que a gente observa é que existe, de fato, uma regulação de conteúdo na internet. Essa regulação é feita pelo algoritmo de redes sociais privadas. Ela é feita por uma determinação que o Google fez que não vai exibir mais página não responsiva nas suas buscas. Ou o Facebook, que só gera visualização de posts pagos. Então, nesse sentido, que eu queria terminar a minha colocação com uma provocação, com a metáfora do professor Marcos Dantas. A gente não estaria vendo a praça agora ser morada, o condomínio, a gente sair do condomínio e os muros do condomínio estarem em volta das praças públicas? Obrigada. Eu ia abrir para uma inscrição, só porque a gente tem 15 minutos, na verdade, menos de 15 minutos de sala aqui, e ainda os palestrantes, as pessoas convidadas, têm que comentar. Mais alguém? A gente faz uma última. Então, está ok. Vamos começar pelo Frank. Por favor. E sintam-se à vontade também mesmo quem não tenha sido mencionado de comentar os assuntos. Eu vou ser brief. O projeto de law em Bolívia para abrir o mercado para o novo serviço, eu acho que é fantástico. Eu acho que a possibilidade de novos enterprises, sejam cooperativas, profissão ou não-fissão, ad-serviços e a possibilidade de mais possibilidades de serviços e se tornarem serviços e se tornarem serviços e se tornarem serviços, o melhor. Eu acho que isso seria interessante para seguir como esse exemplo funciona, mas eu acho que é abrir o mercado de serviços de serviços em uma particular país, e eu acho que isso pode ser bom. Isso pode ser bom. a qualidade de serviços também. Então, eu acho que isso, até o informação que você já ouviu, aqui, é positivo. é um... On the question of the platforms and the control on the content, this is becoming one of the most sensitive questions because ironically, some people are denouncing the control and some people are requesting control in many places. And I think here's where the world really has to have a serious debate. In the Casteja case to the European Court of Justice, for instance, it was a criticism on the fact that the Google search engine was actually relating information that was true information, truthful, but very far back in the past. There was a debate on all this because for some people, if it is true and it was a court decision and you cannot erase a court decision, then it doesn't make any difference whether the search engine is just handling this information or not. But Mr. Casteja said no because it's so far away that it does affect my possibilities of getting a job today. In the perspective of Latin America, I felt, and from our perspective, this information should have never been delinked. The information will always exist, but should never have been delinked from the search engine. because this is a dangerous path that could also be applied eventually to violations of human rights of the past or atrocities committed that no one wants to ignore and to forget, or even to the fact that we're trying to recuperate historical memory. But in the case of the European Court, the feeling was this was an abuse of the search engine and therefore the information is excessive and there's no need to have this information. So I think that there is, even I could see the cultural nuances of how that case is interpreted in Europe and how it would be interpreted in Latin America. And more importantly, in the Delphi case, which we do consider a violation of freedom of expression because it applies a responsibility to the intermediary when in reality the responsibility was not theirs because this was sort of anonymous messages. It was a harsh language, with a threatening language, but they were taken down when the request came. There was no reason for civil damages. But even the European Court of Human Rights said, yes, they took too long to take it down and they should pay damages for that. But we believe it's a very bad precedent because then what happens, and then it transfers to Delphi, to the company, as well as the Casteca case, the decision-making process. So here we have two courts in Europe telling the service providers, the platforms, the search engine in one case and the platform in the other, to say you are the ones that have to decide when to take down this information. That's a very bad proposition because when the court tells them, of course they will do it. But on top of that, a private corporation will be stricter in their criteria than even a court will because they will be worried about not being sued after so as not to be sued, then they will do it. So I'm not defending the platforms, but what I'm proposing is that there's no defined criteria. Here we have courts asking them to be more restrictive in the content, and at the same time we're trying to defend the non-liability of intermediaries and say, no, unless it is in a specific criminal content, like child pornography, then you should not intervene, which would be my position. I mean, platforms should be open and allow open until there was someone calling their attention on something really, really serious. and for them as a self-regulatory responsibility would fall, that information that is criminal. I mean, incitement to terrorism, child pornography, trafficking of people. But even that goes into murky waters because, like some people tell me, then you will fall into the problem of jurisdiction because what is defined as a crime in one jurisdiction won't necessarily be criminal act in another. So it has to be very serious crimes internationally recognized, like child pornography, genocide, or terrorism. Mr. Friend. Sorry. Okay. Conclusion. Mr. Marcos Dantas. Saiu. Tem comentário da Praiv? Just to follow on from what Frank was saying, there are so many concerns about content regulation on the internet. On the one hand, that they are the big players of Facebook's or Google's who are intermediaries on what we are accessing or can't access. And yet, on the other hand, there is the whole unregulated net outside the sphere of the Facebook's and the globals where material is easily available, which many of us don't want to see and others feel shouldn't be there. So during IGF, there are going to be a number of different sessions looking at hate speech on the internet, child pornography on the internet. It's not easy, you know, personally, and I should say, I used to be the chair in the UK of the UK's hotline that dealt with child pornography on the internet. So this is an area I'm particularly familiar with. It's not easy. I think it is impossible to have a global consensus on what is or isn't accessible and acceptable content. Just look at offensive content which Muslims might find to be offensive, which is completely acceptable in the country where it's posted, that leads to huge outbreaks of violence elsewhere in the world. This is not an easy issue. We need a lot more conversation about it. Thank you. As final thoughts were very useful, very illustrative, to participate in this session, to contribute, para que a gente tenha um conhecimento mais amplo das dimensões dos nossos problemas, e deixar aqui uma ideia de que precisamos, assim como a gente discute há muitos anos, a construção de uma rádio de fusão pública, talvez pensar na agenda do século XXI, trata-se de defender ou talvez de construir espaços públicos de debate ou praças públicas de debate além dos jardins murados. Mr. Cantanasi, your final comments? Yes, I think it's very important. I'd just simply like to follow on something that Frank said, where he described all the differences as he perceives them, coming out from the European judgments and perceptions in other parts of the world. I think it is one of the best targets that you can have to now have a serious discussion about international law and the international convention so that you can have, actually, agreement on the basic principles which provide a framework for further work. But as you can imagine, I actually have more to say about that over the next four days. Thank you, Mr. Chair. Okay. Guilherme Canella, 100 comentários. Dave? When given an opportunity. I would only close with one point that, and you raised a question, maybe we can talk about it afterwards. The only point I want to make, in a way it goes to content regulation, and that is, any law that seeks to regulate content or to restrict expression should really put the burden on the government to establish the necessity of that particular restriction or regulation. I think that as different jurisdictions are considering legislation and so forth, that it's critical that the burden not be on the speaker to regulate oneself because that leads to a system of self-censorship that ultimately is very difficult to control. And so what I want to encourage is for us to be thinking, again, this is, you know, drawn largely from international norms but is also, I think, consistent in national norms around the world, that the burden should always be on governments, not on the speakers. Mr. Lanza. Gracias. Para terminar sobre este último debate que se ha generado, creo que coincido con las últimas manifestaciones en el sentido del peligro de plantear la regulación de contenidos en Internet porque es un espacio diferente. Hay que tener en cuenta que la libertad de expresión no solo protege las expresiones que nos gustan, que compartimos, sino que también protege las que nos disgustan y que son a veces ofensivas. Y una expresión ofensiva no es sinónimo de incitación al odio. Entonces, hay que distinguir muy bien esas dos cuestiones. Y nosotros justamente ahora en la comisión estamos trabajando sobre el tema incitación al odio contra personas LGBTI. que puede ser aplicado en otros grupos. Y uno de los desafíos es ese. Es decir, bueno, en realidad hay una serie de opiniones que circulan y de información y sobre todo de ideas acerca de estas personas que son ofensivas, que son parte de una cultura hacendrada, pero que no necesariamente eso se arregla bajando contenidos o suprimiendo esas manifestaciones, sino con otras herramientas de promoción, de más libertad de expresión, de inclusión y de acceso de estos grupos que han sido silenciados al espacio público. Gracias, Edson. Lídia, por favor. Talvez só, só muito rapidamente, uma vez, mais uma vez, obrigada por esta oportunidade. Penso que se debateram algumas coisas, mas ficaram muitas coisas ainda em aberto e por isso vamos ficar aqui, vamos ficar os quatro dias. Penso que há sessões muito importantes e queria vos dizer que parte disso é o trabalho que a Unesco está a fazer. Nós distribuímos as brochuras com os nossos eventos específicos e também com o lançamento de alguns estudos e talvez muito rapidamente, Jean. Rubens, podas introduzir muito rapidamente o que nós estamos a fazer. Um segundo. Obrigada, Lídia. Justo relacionado a esta discussão, estou tão feliz de ver que o conteúdo que a mídia se reunió tanto a discutir sobre IGF porque IGF tende a ser bastante internet-centric, mas ahora que a mídia se puede ser corelado a la governación internet es realmente un buen signo. e Unesco has been working on a content media-related issues on the internet for a long time. That's why we are trying to continue this. And related to the discussion on the policy, we have observed such a challenge that in the political processes, those judges, those parlamentares, members, and the policymakers, they are not updated on the emerging issues. They are in a difficulty to identify the issues in their daily work. That's why we have organized several workshops here in Unesco. First, to continue complex issues related to internet. For example, tomorrow morning we are organizing a workshop on the balancing transparency and privacy to check the borders between the freedom of information and the privacy. And on Thursday, we have content related issues on the hate speech and the emerging use radicalization in how to debate it nowadays on the internet. And also, we are launching a sixth edition of the internet of freedom publications, including the intermediaries, role liabilities, digital safety for journalists. And on the Friday, we are having an open forum to launch the new study on the internet. it's about the keystones on the knowledge side. We tackle four difficult issues like access to information and knowledge, free-sufficient privacy, and ethical dimension. They are all intertwined in a complex way which will provide a very comprehensive understanding of the emerging issue. Thank you. Okay. Obrigado. Mr. Steve, no comments? Frank? Okay. queria agradecer muito no Ministério das Comunicações e do Ministério da Cultura. O Guilherme vai fazer mais um comentariozinho. Queria agradecer muito as equipes dos dois ministérios que estiveram envolvidos nesse processo, o Edmil, o Amanda, as pessoas, o Igor, porque foi muito importante, a gente sempre precisa lembrar de tudo isso, porque isso aqui não para em pé sem uma boa equipe. Valeu. Desculpa, era só para justamente fazer isso, agradecer ao Comitê Gestor da Internet também, às equipes do Ministério das Comunicações e da Cultura, a todos que participaram aqui, pedir mais uma vez desculpas pelo atraso no início, principalmente aos nossos convidados, agradecê-los muito pela presença aqui, ficamos honrados com a participação. O Ministério da Cultura e das Comunicações está trabalhando esse tema conjuntamente, a gente já deixou isso aqui claro, e tem uma perspectiva de agenda conjunta muito positiva, e só com relação ao Ministério da Cultura, reforçar que o Ministério está trabalhando ativamente, com uma perspectiva também muito forte, muito positiva, a questão dos direitos culturais na internet, é uma agenda que está se colocando no Mercosul, na CELAC, na UNASUL, ou seja, uma integração dos outros, dos diversos países do Sul, especialmente da América Latina, no sentido de encontrar soluções comuns para todos os temas que foram aqui levantados. Acho que esse registro é importante, porque trata-se aqui de um âmbito muito qualificado, de todo mundo que está aqui e está de alguma maneira fazendo parte dessa procura de soluções. Houve um processo que deflagrou também esse ânimo do Ministério de fazer isso, um episódio complicado de retirada de conteúdo da internet, do Facebook, no caso, da página do Ministério da Cultura. Acho que não há problema de falar, inclusive estamos em diálogo com o Facebook, estamos com o representante aqui, mas também o Ministério, não só com o Ministério, mas com outros setores artísticos e culturais, a questão da liberdade de expressão nos afeta e nos preocupa muito na internet. Então, isso está na ordem do dia, a questão das empresas que fazem parte da dinâmica da economia digital, elas estarem em conexão com essa pauta e terem seus termos de uso, suas políticas também fazendo parte dessa preocupação com a diversidade cultural, com a liberdade de expressão cultural, e acho que essa é uma obrigação e uma atuação de todos, e também na relação com os países, com os estados. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês e desejar, durante a semana, um bom encontro. Obrigado e boa tarde. Aplausos 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 Aplausos